Presta atenção nessa ocorrência aqui em Manhoaçu, o corpo de bombeiros e o SAMU resgataram a mulher que havia pulado de uma ponte na noite dessa segunda-feira. A vítima de 39 anos é a ex-companheira do policial penal que matou dois presos e feriu outros dois no presídio da cidade na semana passada. A gente repercutiu muito esse caso do policial penal, né? É, agora a gente vai falar da ex-mulher do policial penal. O Tomás tem informação, provavelmente, né, Tomás, aguardar aí pra saber qual é a relação aí desses dois fatos em termos psicológicos, né? Boa tarde pra você, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. Tem um envolvimento, sim, né, de um transtorno psíquico e também a polícia já está, no caso, também orientando a família dessa senhora. Segundo informações, chamou a atenção de quem passava na região do Bom Pastor ontem por volta das seis e meia da noite. Então, o corpo de bombeiros de Manhã Sul, juntamente com a polícia militar e SAMU, resgataram essa senhora no Rio Manhã Sul, no início da noite de segunda-feira. A alívia aparecida de 39 anos, o caso que chamou a atenção de quem passava ali na região do Bom Pastor por volta dessas seis e meia. Então, o SAMU conduziu para o atendimento médico a senhora lá no hospital César Leite e lá ela foi ouvida também e ela não corre risco de perder a vida. A polícia descobriu que Lívia é ex-companheira do policial penal que matou dois presos e feriu outros dois indivíduos no presídio de Manhã Sul na quarta-feira passada. Os médicos descobriram que Lívia estava sob pressão e em um vídeo publicado nas redes sociais, na noite de sábado, ela reafirma que foi abusada sexualmente e sugeriu que havia sido drogada pelo estuprador. Então, enquanto ainda estava em um bar, horas antes do que aconteceu. Então, os exames da polícia civil apontou o estupro realmente, afirmando que ela foi abusada. Então, mas o preso contou que foi consensualmente, mesmo assim, ele foi morto pelo ex da Lívia. Então, o caso segue sendo investigado pela polícia civil que quer saber o que aconteceu, se realmente foi um transtorno ou se ela caiu nas águas do Rio Manhã Sul, já que nós estamos num período do setembro amarelo, né, que é conscientização sobre esses casos de depressão. E a gente reafirma as pessoas que não tomem decisões por si próprias, procurem ajuda, tem sempre orientações médicas e também familiares que possam discutir esse tipo de assunto em família ou até mesmo se você confia muito num amigo mais próximo, Nico? É assim, Tomás, você lembrou muito bem a questão do setembro amarelo e é um caso, né, esse que você está relatando, muito difícil da gente comentar ou palpitar aqui, porque já tem uma situação anterior que envolve o policial penal, né, que ele mesmo manda em áudio que ele estaria, então, fazendo uma vingança em razão de uma violência sexual que teria sido sofrida pela mulher, que está agora na condição de ex-mulher, né? Ele entrou lá no presídio, ele ceifou duas vidas e aí feriu outras pessoas. Isso é uma coisa que está em andamento ainda, investigações. Há uma discussão aí quanto ao estupro, né, que o policial penal alegou que a ex-mulher teria sido vítima, mas tem outro lado também que diz que foi uma conjunção carnal consensual, né, ou seja, uma relação com permissão de ambos, né? Então, isso está sendo ainda investigado, mas o fato é que tem dois mortos, dois mortos em decorrência desse embrólio e agora a situação fica um pouquinho complicada, porque já é a mulher, né, a ex-mulher que teria se atirado, teria se jogado. Isso é o que? É um surto, é um tormento psicológico, é tentando contar a própria vida, a gente não sabe, né? Vamos aguardar aí e respeitosamente aguardar qual é a definição aí da turma da saúde, né, que era, sei lá, certamente clinicada, trabalho aí do psicólogo em cima, a turma de psiquiatras também, que às vezes, dependendo do tormento, tem que entrar com intervenção de medicamentos, né, administrar ali o medicamento para controlar. Então, vamos aguardar o desdobramento disso aí, né? É um transtorno que no meio de tudo isso está o evento família, né? É, que coisa. Obrigado, Roberto Tomás! Obrigado, Roberto Tomás!